Olá meus amigos, estamos aqui gravando mais um vídeo para o canal da Eletronaut Se você não é inscrito no canal, se inscreva logo aí Ou então mesmo vocês já sendo inscritos, deixe seu like Se você é inscrito ou não, deixe aí seu like para dar aquela força aqui ao canal, beleza? Vamos fazer o canal crescer pessoal E hoje a dica é bem interessante Muitas das vezes você, com certeza, se você trabalha com notebook, você já passou por essa ou está passando por isso nesse momento Você está com uma placa aí na sua bancada E você não está achando um componente compatível ou igual para o seu equipamento, beleza? Você tem umas sucatas aí, mas você não tem uma placa igual No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas técnicas de como você pode estar aí achando componentes iguais Ou equivalentes, na verdade o vídeo vai ser focado para onde você achar componentes iguais Depois a gente vai ter outro vídeo focando nos componentes equivalentes Para fazer os reparos das placas de notebooks, beleza? Então vai ser um videozinho somente com a captura de tela, a gente não vai ter um vídeo imagem real Eu vou só mostrar as placas para vocês e dando aí as dicas, beleza? Abrindo também os esquemas elétricos Então, temos aqui uma placa de um Lenovo, é uma placa utilizada no Lenovo Detalhe pessoal, não confundam fabricante de placas com marcas de notebooks Por exemplo, a HP, a Acer e a Dell podem muito bem utilizar placas da mesma fabricante Embora sejam marcas distintas E isso acontece com outras marcas também Beleza? Como por exemplo a Schutley Que utiliza diversas, positivos, CCE, Filco, por exemplo Todas utilizam placas da Schutley E de outras marcas também, até Lenovo utiliza Só a título de contextualização aí para vocês entenderem Beleza? Porque vocês estão vendo uma placa que é utilizada normalmente Eu só conheço em equipamentos da Lenovo Beleza? E imagina só que você esteja com uma placa dessa daqui E você descobre que você pode achar um componente equivalente Igual na realidade Numa placa da Acer Mas essa placa não é da Acer Essa placa é da mesma fabricante Da plaquinha do Lenovo Ou seja, embora sejam marcas diferentes dos notebooks As placas utilizadas são do mesmo fabricante E possuem componentes iguais Não que todos os componentes sejam iguais Mas é um circuito parecido É um circuito bem próximo Porque é do mesmo fabricante E quando é do mesmo fabricante É bem mais fácil você achar componentes iguais Ou mesmo compatíveis Beleza? Então, uma dica que eu dou aqui para vocês é o seguinte Isso daqui é uma dica bem interessante Quando vocês forem procurar componentes Vocês procurem em placas que Vocês estão vendo isso daqui? Isso daqui é como se fosse uma impressãozinha digital Se vocês estão procurando um componente Prestem atenção nessas aureolas Digamos assim Dos furos dos parafusos Procurem placas que possuam essa mesma característica Beleza? Não que isso vá ser regra Mas se você achar uma placa que possui Essa mesma característica Porque vocês vão ver que isso vai mudar É bem provável que essa placa possua Esse componente que você está procurando Principalmente se for o transistor Se for o capacitor Se for um diodo Tá ok? Você vai com certeza Você vai achar em uma placa Caso ela seja igual Nessas areolas Digamos assim Ó Aqui nós temos Não temos uma configuraçãozinha igual Mas por ser uma placa parente Ó Aqui a gente está na LA8681P Essa outra placa aqui Ela é a LA6901P Beleza? Tá aqui ó LA6901P Então essas placas Elas são parentes Beleza? São bem próximas No sentido de terem A mesma fabricante E terem circuitos Que vêm da mesma lógica Tá ok? Até mesmo o esquema elétrico Elas são bem parecidas estruturalmente Mas claro que tem Suas diferenças Ok? Então a gente vai abrir aqui O esquema elétrico Por exemplo Temos aqui a LA8681P Beleza? Então digamos aqui E aqui nós temos LA6901P Beleza? Então Ó Aqui temos vários circuitos Vários componentes Ó Um componente que costuma Queimar muito pessoal O AO4466 Então digamos que você Esteja precisando Desse carinha aqui Você está aí Com o equipamento Na sua bancada E ele queimou E você está precisando dele Onde você vai Como você vai achar Então eu vou digitar aqui Olha 4466L Eu vou procurar Na placa aqui Que é utilizada Aqui é uma Placa utilizada No Acer E essa daqui É uma placa Utilizada no Lenovo Então eu vou procurar 44666 Olha só Eu botei aqui Para buscar E Ele me deu Já um resultado Aqui Olha aqui 44666 44666 Então eu já achei Aqui um componente Ó AO4466L E aqui tem AO4466L Se assim tem mais Olha só Achei mais outro Achei mais outro Aqui Olha Cada pausazinha Que ele dá É ele achando Esses componentes Então olha Na placa aqui Tem vários Então se eu estiver Precisando Desse componente Eu vou achar Facinho Beleza Então eu vou citando Exemplos Rápidos Pessoal Senão a gente vai demorar Muito aqui Analisando equipamento Placa por placa Né Tô só dando Essa dica Para vocês Aprofundarem Depois Ó Agora nós temos Aqui uma placa O esquema elétrico De uma placa A14 EXX A14 EXX Eu tenho aqui Olha só É essa placa Aqui Tá aí Olha É essa placazinha Aqui Que eu tô De um lado Contraio No outro lado Aqui vai ter A referência Dela Mas isso daqui Pessoal Olha Não é marca Não é o modelo Da placa Viu São só alguns Dados técnicos Não se confundam Tem um vídeo Aí no canal Onde eu mostro Como achar Aí o nome Das placas Dos notebooks Se eu não me engano Tem Como achar O modelo Da placa Do notebook É Então Essa placa Aqui É uma placa Da Chutley Vocês com certeza Conhecem Uma plaquinha Bem conhecida Aí nos positivos É uma placa Bem basicona Já um pouco Antiga É E Rodou Em uns modelos Muito populares De notebooks Modelos Bem baratinhos Que tinham No mercado Anos atrás Que venderam Para caramba Eram notebooks Bem baratos Bem acessíveis Eu acho Que foi um dos Notebooks Mais vendidos No Brasil Foram os notebooks Que utilizavam Essa placa Aqui E aqui Eu tenho Uma placa Modelo A14 A14HV0X É uma placa Também muito conhecida É muito popular Nos notebooks Ela Costuma Dependendo do modelo Dela Ela pega um i3 Pega um i5 Mas É uma placa Que eu não recomendo Para você usar Em jogos Porque ela vai Queimar o chipset Viu pessoal O chipset Que queima muito Essa galera Que joga Acaba queimando Esse chipset Porque a dissipação Dele é muito ruim É O dissipador Não tem uma dissipação Legal E ele acaba Danificando Por conta Do superaquecimento Dele mesmo É Vocês veem Que são São placas Que tem um formato Bem parecido Né E também A gente encontra Componentes equivalentes Numa Para com A outra Olha só E lembra Que eu falei Dessa questãozinha Do Da marcaçãozinha Que é o redor Do parafuso Se você Notar bem Olha É idêntica Uma com a da outra Você está vendo Olha Como se fosse Aqui um solzinho Olha Tem essas marcaçõezinhas Ao redor De onde você Coloca o parafuso Olha só Aqui Claro que tem Algumas diferençazinhas Mas Em ambas as placas A gente consegue Encontrar muitos Componentes Iguais Para fazer Substituições Viu Pessoal Por exemplo Vamos ver Aqui Por exemplo O P1203 Vamos ver Aqui Então Eu estou Aqui Na placa Do A14 Olha só Olha só Ele não achou Esse componente Em específico Vamos procurar Aqui Outro componente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui Esse daqui Olha Ainda é o P1203 É um componente Bem comum Aqui Pelo que eu estou vendo Na realidade Na realidade P1203 BV P1203 BV Na realidade A busca Aqui Do Foxit Que não está Achando Mas olha só Não prezei Nem na busca Do Foxit Para achar Mas olha P1203 BV P1203 BV Então É O leitor de PDF Que não soube Não conseguiu Realmente pessoal Em alguns arquivos De PDF De esquemas elétricos Você não consegue Achar Aí Por meio da busca Você tem que ir Manualmente mesmo Beleza Isso é chato É Mas pelo menos Aí já facilita Um pouco para vocês Peço desculpa Aí o barulho de fundo Que a gente está No domingo Domingo de descanso Domingo em casa Aí o pessoal Está ali na cozinha Fazendo aí Um almoço bacana E aí Ao mesmo tempo Eu estou aqui Gravando um vídeo Para vocês Mas é isso aí Então pessoal Vocês veem Que tem essa compatibilidade Aqui Beleza Então É mais uma Dicazinha aí Mas vamos aqui Eu botei esses dois Aqui Mas vou pular ele Vou passar para ele Senão o vídeo Vai ficar muito longo Então eu tenho aqui Olha Uma paca Clevo H Na realidade W24H0 Clevo H W24H0 Esses esquemas Da Clevo Pessoal São muito ruins Para a gente Achar Componentes Por meio Da busca Eu vou tentar Eu vou tentar Aqui achar Mas não garanto Nada não Então olha Eu tenho aqui A placa Da W24H0 Eu selecionei Ela aqui Olha só Lembra que eu falei A questão Dos furinhos Parafusos 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 Prestem atenção Nessa característica Aqui Olha Vocês estão vendo Eu vou abrir Essa outra Aqui Que é uma placa Diferente Dessa Que a gente Está vendo Olha só Essa daqui Olha Tem um chipset Aqui Na PCH As memórias Estão voltadas Para cá Aqui Onde temos Encaixezinho Para Mini PCI Temos outro Encaixezinho Aqui Que vai vir A placa Do Wi-Fi Bem provavelmente E aqui Olha É bem diferente Ok Mas só Que Que temos Aqui Olha só Os furinhos Aí A gente Vem nessa Outra Aqui Olha Temos a mesma Característica Olha os furinhos Aqui também Está vendo Os furinhos Então Significa dizer Que a gente Vai achar Muitos componentes De uma placa Na outra Parece besteira Pessoal Mas é uma Tecnicazinha Que eu utilizo E Me auxilia Bastante A achar Componentes Normalmente Eu gosto De buscar Por meio Do esquema Elétrico Eu não saio Olhando Forçando a vista Na placa Eu prefiro Olhar Pelo esquema Elétrico Para ver Se eu acho Então Eu vou No esquema Elétrico Porque O que acontece Às vezes O componente Que está Aqui Na placa Não é o mesmo Componente Que está No esquema Elétrico Ou seja O fabricante Às vezes Coloca um Componente Equivalente Parecido Então Eu prefiro Ir analisando Pelos esquemas Elétricos Porque Eu achando Em um Vai ter Em outro Mesmo que eu não Acho igual Sei que ali Vai ser Um equipamento Um componente Na realidade Equivalente Beleza Então Vamos ver Se eu vou Achar aqui Algum componente Parecido Aqui Para mostrar Para vocês Pronto Olha só Digamos Que eu esteja Precisando Aqui Desse PQ16 Que é um Componente Fica no Circuito Aqui Da entrada Bem depois Do jack Então Eu tenho Um PQ16 É um O modelo Dele é o 4435 Então Eu vou Aqui nesse Outro E eu vou Procurar Aqui 4435 Não sei Se a busca Vai me auxiliar Mas se não Auxiliar Eu vou Manualmente Mesmo Procurando Olha só A busca Não me ajudou Então Eu vou Manualmente Aqui Procurando Procurar Aqui o Circuito De entrada Aqui Charge Olha só Tá aqui 4435 Mesma Referência Que eu tenho Aqui Nesse Outro Você tá vendo A busca Não me ajudou Então Eu tive Que ir Manualmente Beleza Então Pessoal Esse é um Vídeo Que eu queria Estar passando Essas dicas Para vocês São macetes Que a gente Vai aprendendo Com o tempo Onde você Pode estar Aproveitando Essas dicas Também Aperfeiçoando E se aprofundando Nessa Nesse Estudo Aí Para você Tá achando Equipamento Componentes Equivalentes Equipamento Ou Componentes Compatíveis Aí Beleza Fica aí Essa dica E você Pode estar Se aprofundando É Uma das técnicas Que eu utilizo Para estar achando Componentes De forma Prática E rápida E precisa Também Porque não adianta Você pensar Que qualquer componente Vai servir Para você Colocar em determinado Circuito Que vai Acabar Danificando Ainda mais A placa Vai acabar Deixando A placa Inoperante Você Colocar Um transistor Errado No lugar Errado Vai acabar Piorando A situação Ou Confundindo Aí Os componentes Beleza Pessoal Isso Vai Não vai Ajudar Espero Que tenha Ajudado Se ajudei Não esqueça De deixar O seu like Se inscrever No canal E estamos Aí Para os próximos Vídeos Em breve Viu Pessoal A gente Não vai Deixar O canal Parado Você vai Ter Estar Tendo Atualizações E é Importante Você Está Inscrito No canal Para acompanhar As atualizações Então Um forte Abraço E até Mais Abraço